As primeiras duas aulas desse nosso curso nos levaram a algumas conclusões. Primeiro, que o real e todas as outras moedas governamentais são programados para se desvalorizar com o tempo, enquanto o Bitcoin, ao contrário, é programado para se valorizar com o tempo. Segundo, que o dólar americano está chegando no final do seu ciclo de dominância mundial e que a data de validade da moeda dominante atual coincide com a ascensão das criptomoedas. Terceiro, que o Bitcoin é o próximo paradigma na história da computação e que os gigantes do mercado financeiro, como Michael Saylor, Elon Musk e outros, já estão se posicionando para esse movimento. A gente também viu que as criptomoedas estão hoje numa etapa da evolução parecida com o momento que a internet vivia na década de 90. E a gente viu como empresários, investidores, crianças, jovens, adultos, americanos, brasileiros e finlandeses têm ficado ricos com o Bitcoin e a gente entendeu que só tem três coisas em comum entre eles. Tem um computador ou um celular que acessa a internet, tem um pouco de vontade e disposição para aprender e tem coragem para agir rápido. Qualquer pessoa pode aproveitar das criptomoedas para construir, multiplicar e proteger seu patrimônio. Você pode fazer isso. Até aqui, afinal de contas, a gente aprendeu como usar os ciclos de mercado do Bitcoin a seu favor e também abrir no seu computador ou celular um alerta, o MVRV, que te indica se é uma hora boa de comprar ou de vender. Se você não assistiu aos vídeos anteriores dessa semana, eu recomendo que você assista agora mesmo. É só tocar no botão aqui em cima da tela para voltar e assistir o primeiro, o segundo ou até os dois vídeos anteriores antes de seguir aqui comigo hoje. Agora, nesse terceiro vídeo, eu vou trazer o que é um dos conteúdos mais desejados quando o assunto é criptomoedas. Como criar renda passiva com cripto? Todo mundo me pergunta isso. Fica aqui comigo que você vai aprender. Só lembrando que esse curso gratuito aqui foi construído para te entregar as ferramentas e métodos que você e qualquer pessoa pode aplicar para proteger e multiplicar seu patrimônio com cripto. A única coisa que você precisa fazer é acompanhar as quatro aulas desse curso gratuito. Hoje, a gente passou da metade do curso e você está muito próximo de saber como antecipar a sua liberdade financeira usando criptomoedas. Na próxima aula, eu vou te trazer uma rota, um mapa de mão beijada para você antecipar a sua liberdade financeira usando essa classe de ativo, as criptomoedas. Além disso, ao final das quatro aulas, eu vou te convidar para fazer parte da primeira turma de 2023 do Viver de Renda Cripto, o treinamento que eu dou junto com o Bruno Perini e que já ajudou mais de 5 mil pessoas a proteger e multiplicar a riqueza delas usando cripto. Agora, olha só que legal. Ao longo da aula de hoje, eu vou te explicar como você pode ganhar uma bolsa de estudos integral para cursar completamente de graça o Viver de Renda Cripto. Fica aqui que já já você vai ficar sabendo como. Agora, vamos entrar no conteúdo da aula e falar das três formas que eu separei de você ter renda passiva com criptomoedas. A primeira forma de renda passiva com cripto é até conhecida de quem é familiarizado com os mercados tradicionais. Ela basicamente envolve você emprestar o seu capital para alguém que vai te pagar juros em troca disso. Em cripto, você consegue emprestar o dinheiro direto para uma outra pessoa ou colocar ele numa piscina de capital a partir da qual outras pessoas vão pegar empréstimos. Ou seja, existem empréstimos bilaterais, assim como existem os multilaterais. Também existem diferentes plataformas nas quais você consegue fazer um empréstimo desse gênero. Por exemplo, se você usa uma exchange ou uma corretora, aquela interface onde se compra e vende cripto, você já deve ter notado que dentro dessas próprias corretoras existem alternativas onde você consegue colocar o seu capital em cripto para render, emprestando ele para alguém. Aqui na tela, agora, por exemplo, você consegue ver a tela de opções de rendimento que a Binance, uma das maiores corretoras de cripto do mundo, oferece. A Binance tem vários produtos diferentes que variam no prazo deles, na rentabilidade que eles entregam e também na moeda na qual essa rentabilidade é denominada. Cada uma dessas características é essencial de se entender na hora de avaliar uma oportunidade de investimento. Por exemplo, essa primeira linha aqui, que está prometendo 38% ao ano, eu já te adianto que não é um investimento legal de se fazer, porque esse retorno não está denominado em dólares ou numa moeda forte, mas sim está denominado numa moeda fraca, que talvez muitos de vocês nem conheçam, o AXS. De que adianta eu ter um retorno de 38% ao ano, se daqui a um ano o AXS estiver valendo muito menos do que agora? Essa é só uma provocação dentre várias que você pode fazer na hora de comparar essas oportunidades de investimento. E a Binance, e essa corretora em particular, é só uma plataforma dentre várias que trazem oportunidades assim. Eu, por exemplo, que tenho uma certa desconfiança com a Binance e outras exchanges centralizadas, prefiro colocar o meu capital pessoal em piscinas de capital, como eu expliquei mais cedo para vocês, fazendo aquele tipo de empréstimo que eu chamei de empréstimo multilateral. Uma das principais piscinas de capital que existem hoje em cripto se chama Lido. E eu estou até com o site da Lido aberto aqui hoje. A Lido faz um negócio que a gente chama de staking. E eu não vou entrar no detalhe aqui de te explicar a diferença entre empréstimo e staking. Para o fim da aula de hoje, o que importa é que ambas as operações te entregam um retorno em troca de você dar o seu capital por um certo período de tempo. Aqui no site da própria Lido, você consegue ver, por exemplo, que você pode fazer staking de Ether, ou emprestar os seus Ether, em troca de um retorno de 6% ao ano. Não é tanto quanto o exemplo anterior que eu mostrei para vocês, mas esse retorno aqui é denominado em Ether, que é uma moeda muito mais forte que aquela outra AXS. Então é um perfil de retorno que eu já julgo mais atraente. Afinal de contas, eu tenho muito otimismo em relação ao Ether. Aqui eu faço um parênteses para contar um pouquinho da minha história. Não sei quantos de vocês me seguem nas redes sociais, mas meu arroba, F-E-L-I-P-E-T-H-E-R, já dá a dica, já entrega a parte da história. Se você pronunciar esse arroba, esse nickname, o resultado é Felipeter. E o meu nome na internet não é Felipeter, por acaso. Eu tive a sorte de conhecer o Ether muito cedo na trajetória dele, quando ainda valia menos de 10 dólares, e consegui acumular uma quantidade significativa antes dele disparar de preço. Mas a minha visão otimista sobre o Ether não foi embora. Sigo achando que é um ativo que ainda tem muito para subir. Não quero me desfazer dos meus Ether. E por isso, em vez de vender eles, ou de deixar eles parados, hoje, o que eu, Felipe, faço com a grande maioria dos meus Ether é deixar eles em staking, ou deixar eles emprestados nessa modalidade específica aqui, em troca desse rendimento que vai aumentando a minha pilha de moedas com o passar do tempo. Hoje, na minha vida pessoal, boa parte dos meus custos fixos podem ser cobertos, inclusive, com esse rendimento que essa quantia de Ether que eu tenho me gera. Não é legal essa ideia? Você ter criptomoedas que trabalham para você, cobrem seus custos e vão aumentando ali a sua pilha de posses de longo prazo sem que você precise se preocupar ou fazer nada de mais. Existem várias outras operações envolvendo empréstimos, das mais simples às mais complicadas, das que pagam menos às que têm mais risco e pagam mais. E, no treinamento do Viver de Renda Cripto, eu te explico elas em detalhe. Por hoje, eu acho que é legal você entender e sair daqui com um conceito fundamental. Toda vez que você vê uma operação que envolve empréstimos e juros, pergunte-se, os juros, o retorno, estão denominados em que moeda? E prefira operações em que esses retornos estão denominados ou em dólares ou em alguma moeda forte. Porque se eles estiverem denominados em uma moeda fraquinha, eles não significam nada e servem só de isca para se aproveitar da sua propensão a se apaixonar por números grandes e captar o seu dinheiro. Não é legal essa ideia de que você consegue colocar suas criptomoedas para trabalhar e deixar um rendimento pingando na sua criptoconta com o passar do tempo? Outra coisa curiosa é que, para tirar vantagem desse tipo de operação, você não precisa ser maior de idade, não precisa criar conta ou passar por algum processo burocrático, e é mais fácil do que a maioria dos investimentos que você já fez na sua vida. No site da Lido, por exemplo, se você quiser ter 6% ao ano de retornos em Ether, é só você clicar no botão Stake Now, nesse site aqui, clicar em Conectar a minha carteira, escolher quantas moedas de Ether você quer depositar e depois clicar em uma confirmação na tela. Demora algo como um minuto, você não precisa conversar com nenhum outro ser humano no processo e não importa se você é maior ou menor de idade, homem ou mulher, brasileiro ou americano, um humano, um cachorro ou um robô. Antes de continuar, eu queria trazer um recado para você. Na próxima segunda-feira, eu vou abrir inscrições para a primeira turma de 2023 do treinamento Viver de Renda Cripto. Através desse treinamento, eu e o Bruno Perini já ajudamos mais de 5 mil pessoas a acelerarem a liberdade financeira delas usando criptomoedas. E ao longo desse curso gratuito que eu estou dando nessa semana, aqui tem 3 pessoas que vão ganhar uma bolsa integral de estudos para assistir a esse treinamento completo, inteiramente de graça. Hoje, por exemplo, uma pessoa vai ganhar uma bolsa integral de estudos. Sabe quem? A pessoa que deixar o comentário mais criativo usando a hashtag Cripto é Liberdade e explicando sucintamente por que as suas chances de ficar rico aumentam quando você se expõe a cripto. Capitou? Usa a hashtag Cripto é Liberdade e explica sucintamente por que as suas chances de enriquecer aumentam quando você se expõe a cripto. Eu vou dar só um exemplo aqui de comentário para você perceber como é fácil participar. Exemplo. Hashtag Cripto é Liberdade. Com criptomoedas, eu consigo tirar o meu país do meu dinheiro sem precisar tirar o meu dinheiro do meu país. Viu como é simples? Só não vale usar esse mesmo comentário, né? Escreve o seu, deixa aqui embaixo e a partir daí você já está elegível a ganhar uma bolsa de estudos integral para cursar de graça ou viver de renda cripto. Se você ainda não deixou o seu comentário, pausa o vídeo aqui mesmo e deixa agora. Já escreveu? Pronto para continuar? Bora! A segunda forma de gerar renda passiva com cripto é desconhecida da maioria das pessoas, mas eu aposto que você vai se interessar por ela. O nome em inglês dessa forma é airdrop, algo que se traduz como um presente que vem do céu ou coisa parecida. Um airdrop acontece quando uma criptomoeda nova é lançada e distribuída de presente a um grupo específico de pessoas. Normalmente, quando uma moeda nova de cripto é lançada, ela é distribuída de forma a premiar as pessoas que usaram um determinado produto ou serviço antes dessa moeda existir. É quase como o caso em que o Nubank deu pedacinhos de ações do banco para quem era usuário antigo dele. Só que no caso de cripto, esses pedacinhos chegam a valer muito mais. E os produtos, é claro, são diferentes de um banco como o Nubank. A primeira história que me vem na cabeça para ilustrar um airdrop aconteceu comigo mesmo há dois ou três anos atrás. A Uniswap, que é um site onde você consegue trocar uma criptomoeda por outra, resolveu lançar uma criptomoeda própria e distribuir ela para todo mundo que tinha usado o site no passado. Eu, como gosto desse tipo de inovação em cripto, já tinha usado muito o serviço da Uniswap. Se você acha que é um negócio complicado, está muito enganado. O site da Uniswap tem uma interface simples que até uma criança poderia ter usado. Você digita aqui em cima quais tokens você tem e aqui embaixo quais criptomoedas que você quer ter, confirma e daí sai uma negociação. Simples, sem precisar fazer cadastro e nem passar por burocracia nenhuma. Na época em que a Uniswap lançou a criptomoeda dela, o Uni, todo mundo que já tinha usado esse site no passado ganhou o equivalente a 2 mil dólares ou 10 mil reais, simplesmente por ter sabido clicar nos botões certos na hora certa. Você pode achar que isso é loucura ou que acontece com uma parcela muito específica das pessoas. Mas isso não podia estar mais longe de ser verdade. Sabe quem também anda ganhando airdrops e fazendo uma paita de uma renda extra com cripto? Os alunos da última turma do Viver de Renda Cripto. Olha esse print aqui na tela. O Lúcio usou um site que, assim como o Uniswap fez alguns anos atrás, acabou de lançar uma moeda própria. Acontece que na turma anterior do Viver de Renda Cripto, eu tinha ensinado a usar esse site e explicado por que a chance de ele lançar uma moeda no futuro era alta. Como o Lúcio usou esse site antes do lançamento dessa moeda acontecer, o Lúcio foi premiado com 1.700 unidades dessa moeda, que valem aí algo perto de 2 mil dólares ou o equivalente a 10 mil reais também. Ou seja, se o Lúcio gastou 3 mil reais para se inscrever na turma anterior do treinamento Viver de Renda Cripto, só nesse airdrop aqui, ele já teve um retorno de 3 vezes esse valor que ele investiu há menos de um ano atrás. E o caso do Lúcio não é o único, não. Olha só o comentário do Tiago, por exemplo. Ele ganhou menos, algo perto aí de 4 mil reais, mas também se deu super bem, basicamente porque ele soube qual site usar e em qual momento. Além do Lúcio e do Tiago, também tem muitos outros alunos meus que já se deram bem nesse airdrop que aconteceu recentemente aqui, como em outros. Só nesse recentemente aqui, teve gente que ganhou 15, 25 e até 30 mil reais. O grande segredo dos airdrops é você saber aonde focar energia. Existem milhares de empresas e produtos de cripto diferentes. Não tem como usar todos eles, é fisicamente impossível. Quais são os produtos e serviços? Quais são os sites? Quais são os botões que você deve clicar para maximizar as suas chances de ganhar um airdrop como esse que o Lúcio e o Tiago ganharam? Não é tão difícil assim. Tenho certeza que se você se dedicar um pouquinho, você já tem chances reais de, em algum momento, ganhar um airdrop desses para engordar a sua carteira de cripto. Quem sabe da próxima vez que acontecer um airdrop como esse da Arbitron, que ajudou a aumentar o patrimônio em cripto do Lúcio, do Tiago e de vários outros ex-alunos do VRC, você não consiga entrar no site aqui, se conectar e clamar as moedas para si também. Tenho certeza que com os métodos que eu desenvolvi ao longo dos anos, isso não é só possível, mas também provável. Agora, se for para deixar uma lição ao final dessa etapa aqui da aula de hoje, a lição é cuidado. Ainda que airdrops aconteçam de verdade e existam casos de sucesso, como esses que eu te mostrei aqui, de ex-alunos meus, na maioria das vezes em que você ouvir essa palavra circulando por aí na internet ou nas redes sociais, vai se tratar de um golpe. Vai se tratar de alguém que está usando a promessa de te dar alguma coisa de graça para tentar te fazer cair numa armadilha. Então, não saia clicando em botões como esses de se conectar e resgatar tokens antes de você ter conhecido mais a fundo o meu método para se expor ao máximo de airdrops possíveis, mas para também não cair em armadilhas ao longo desse processo. Agora é hora de ir para a terceira etapa da aula de hoje. A terceira forma de se gerar renda passiva com cripto. Essa forma aqui tem um nome peculiar, que talvez você ainda não tenha ouvido. O nome é Prover Liquidez, e eu vou te explicar o que isso significa de uma maneira fácil de entender. Lembra que eu te falei que tem sites onde você consegue entrar e negociar uma criptomoeda por outra sem precisar se cadastrar ou passar por nenhum processo burocrático? Lembra que eu comentei que a Uniswap é um desses principais sites? Quando você coloca uma criptomoeda que você tem aqui e outra que você quer ter e confirma essa ordem de compra ou uma ordem de venda, por detrás da superfície acontece um negócio mágico. A Uniswap vai buscar liquidez, ou seja, vai buscar essas moedas naquilo que a gente chama de piscinas de liquidez. Piscinas de liquidez são lugares na internet onde pessoas como eu e você podem depositar as suas próprias criptomoedas. E por que eu ou você depositaríamos algumas criptomoedas numa piscina de liquidez? Simples. Porque toda hora que alguém faz um trade desses na Uniswap, por exemplo, quem tem dinheiro nessas piscinas de liquidez ganha taxas. Toda vez que alguém compra ou vende um token aqui no site do Uniswap, uma taxinha é capturada e a soma de todas essas taxas sobre todo esse volume de negociação vai para as pessoas que colocaram o dinheiro delas nas piscinas de liquidez desses tokens que estão sendo negociados. Exemplo prático. Digamos que o Felipe vai aqui no site da Uniswap e diz que ele quer converter um Ether por, sei lá, 1.700 USDC. Quando ele faz isso, as pessoas que têm dinheiro na piscina de liquidez de USDC e Ether elas capturam uma pequena taxinha que no caso aqui dessa piscina de liquidez é de 0,05%. Pode parecer pouco, mas ao longo do tempo isso representa um rendimento adicional para a pessoa que colocou o dinheiro dela aqui dentro. Então se eu colocar uma graninha, por exemplo, nessa piscina de liquidez de Ether com USDC eu vou ser intitulado a uma parcelinha das taxas que essa piscina de liquidez captura todos os dias. Você acha que é pouco? Não é pouco não. No último dia aqui, foram mais de 300 milhões de dólares de taxas só nessa piscina envolvendo esses dois tokens, essas duas criptomoedas. O resumo da história, abstraindo um pouco e tentando simplificar a questão. Se você colocar o seu capital para agir como um óleo lubrificante desses mercados de criptomoedas que vivem na internet, você vai ser remunerado por isso. E dependendo do quão bem você conseguir escolher aonde colocar o seu capital e quando, você pode ser remunerado violentamente. Uma pessoa que foi remunerada violentamente, por exemplo, é o Amin Soleimani, um americano de origem iraniana que foi uma das primeiras pessoas a prover liquidez, a depositar o capital dele nessa Uniswap que eu acabei de mostrar para vocês. O Amin foi tão pioneiro que só em recompensas que ele ganhou da Uniswap por prover liquidez, ele conseguiu liquidar mais de 2 milhões de dólares que ele usou para comprar uma mansão em Las Vegas que a essa altura do campeonato já está inteiramente decorada e tematizada com unicórnios rosa. Em parte como homenagem ao logotipo da Uniswap, que é um unicórnio rosa, em parte como homenagem aos unicórnios que são os animais favoritos deste cara. Você pode ter achado algumas dessas últimas palavras um pouco complexas ou não ter entendido exatamente como que dá para colocar os seus criptoativos para lubrificarem um mercado desses e ganharem taxas em troca desse trabalho. Mas é mais simples do que parece. Se você for no site da Uniswap, por exemplo, e clicar em qualquer uma dessas piscinas de liquidez com criptomoedas diferentes que aparecem aqui, você vai ver um botão aqui de adicionar liquidez. E basta apertar esse botão e seguir as instruções da tela seguinte para conseguir colocar suas criptomoedas para trabalhar num estalar de dedos. É claro que tem alguns parâmetros com os quais você pode brincar para tomar mais ou menos risco, buscando mais ou menos retorno, mas isso a gente deixa um pouco mais para frente. Via de regra, se você tiver interesse em experimentar esse tipo de operação na sua casa, eu vou te deixar uma dica aqui já de antemão. Priorize as piscinas de liquidez aonde você tem stablecoins dos dois lados. Por exemplo, essa piscina aqui de DAI com USDC. A razão para priorizar esse tipo de piscina é técnica, mas eu já te adianto que elas oferecem uma razão de risco-retorno melhor do que a média. Pois então, empréstimos, airdrops e provisão de liquidez. A minha missão era de que você saísse da aula de hoje pelo menos entendendo esses termos e sabendo como que dá para usar eles para ganhar uma renda extra passiva em criptomoedas. É claro que existem vários outros jeitos de ganhar grana em cripto. No treinamento Viver de Renda Cripto, como já diz o nome, eu me aprofundo em todos eles. Aproveito aqui para fazer o gancho. Quando a gente fez a reunião que definiu a criação desse curso gratuito aqui, eu só topei com uma condição. A condição era deixar claro desde o começo que isso aqui seria a introdução para o treinamento do Viver de Renda Cripto. E eu fiz isso por diversos motivos. O primeiro motivo é que esse curso aqui foi construído para isoladamente conseguir te transformar sem que você precise colocar a mão no bolso ou pagar por isso. Eu tenho certeza que nessa última semana juntos consegui te transferir muitas coisas ou pelo menos te fazer pensar diferente sobre o mercado de criptomoedas. Isso foi a síntese, um gostinho, a pontinha do iceberg do que eu aprendi nesses últimos oito anos de experiência no mercado de cripto. São lições que vem de alguém que investe 100% do seu tempo e dinheiro em cripto. Eu estou 200% alocado nesse mercado e por mais que eu almeje ajudar o máximo de pessoas possíveis a proteger e multiplicar o seu dinheiro com cripto, da mesma forma que eu faço com o meu dinheiro, eu tenho um objetivo ainda maior com isso. Você lembra da história do Marty Malmin, o finlandês, que foi um dos primeiros desenvolvedores a trabalhar com Satoshi Nakamoto? lembra que como um dos primeiros bitcoiners da história, ele acabou priorizando algo muito maior do que o ganho pessoal dele? Então, é basicamente esse exemplo que me inspira e esse objetivo que eu quero trazer aqui. A minha visão é a de trazer esse movimento de bitcoiners longo prazistas que entenderam a moeda como uma ferramenta de transformação para o Brasil, para que juntos a gente fomente esse mercado e transforme a vida de muito mais gente. Pode até parecer pretencioso, mas eu sei que é possível. Possível como? Pois é isso que eu vou te mostrar no último vídeo da nossa série. Na próxima segunda-feira, dia 10 de abril, nós vamos juntos criar esse movimento. Eu separei mais de 62 relatórios para entregar para você o que de mais valioso existe de informação no mercado de cripto. Você está prestes a ter o seu sisteminha de lucros previsíveis com cripto dentro do seu celular, funcionando quase como uma extensão do seu próprio corpo. Você está prestes a ter acesso à carteira dos analistas da Paradigma para entender onde que eles mesmo colocam o dinheiro deles e não só aquilo que eles recomendam. Você está prestes a economizar mais de 4 mil reais caso decida por fazer parte da primeira turma do ano do Viver de Renda Cripto. E isso tudo aqui é só uma amostra das coisas que eu vou te trazer na próxima segunda-feira. O meu objetivo é reunir todas as ferramentas que você precisa para ter resultados excepcionais em cripto que você não teria em nenhum outro tipo de ativo no menor tempo possível. Então, se prepara que a gente tem um compromisso aqui. Anota na agenda. Dia 10 de abril, às 9 da manhã, se você quiser viver de renda com cripto, conte comigo. Mas, sugiro que você venha preparado. Eu não sei como vai ser o seu dia na segunda-feira, mas espero que pelo menos essa parte da manhã esteja blocadinha na sua agenda. Espero que a gente consiga de coração atender a demanda de vocês que eu sei que está alta, mas eu te peço por favor, encarecidamente, para você ficar atento e já ativar agora um alarme no seu celular. Não deixa para depois. As pessoas mais comprometidas vão dar não só esse próximo passo, mas também vão conseguir participar ativamente da construção de algo novo, muito maior do que elas, do que eu e todos nós juntos. Às 9 da manhã da segunda-feira, o meu e-mail vai chegar na sua caixa de entrada e eu espero de coração que você consiga abrir ele o quanto antes. Espero que a sua segunda-feira traga uma mudança de fase na sua vida, tanto pessoal quanto financeira, assim como a minha vida mudou completamente quando eu conheci criptomoedas e agora, de novo, nessa última semana que eu passei aqui junto com vocês. Te vejo em breve, já liga o alarme aí e tamo junto.